Olá, pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês como importar dados de outro CRM para o CRM da ZOO. Legal, então nós vamos em configuração do nosso CRM, configuração, administração de dados, importar. Essas são as fontes de onde você pode importar os seus dados. No nosso caso, nós vamos importar de outro CRM, do Begin. Eu vou clicar em Continuar e vou procurar o meu arquivo. Selecionei, exportação, arquivo carregado, próximo. Nesse momento vai ser feito o processamento de dados. Bom, nosso processamento de dados já foi concluído. Nós recebemos o e-mail de notificação informando isso. E agora nós vamos mapear os módulos. Como eu importei contatos do meu Begin, eu vou mapear os módulos de contatos. Então, eu venho aqui, procurar, contatos. Eu vou habilitar, vou clicar em salvar, próximo. E agora a gente precisa fazer o mapeamento de campos. Aqui ele já me ofertou a opção de mapeamento automático. Eu vou salvar e prosseguir. 100% mapeado. E agora eu vou iniciar a minha migração. Bom, essa migração de dados, ela está em andamento, mas é algo rápido também. E quando ela for concluída, nós receberemos um e-mail de notificação. Então, pessoal, nós verificamos que a nossa migração de dados foi concluída com sucesso. Está sinalizado aqui. E agora a gente pode dar os nossos primeiros passos com os nossos novos contatos importados. Eu vou clicar em primeiro passo. Então, aqui eu já estou no meu CRM, em contatos. E aqui eu posso visualizar os meus novos contatos importados. Essa é a minha base aqui atualizada. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para novos tutoriais, para novos conteúdos, eu os convido a conhecer o canal da Zorro Brasil no YouTube. E ali vocês podem explorar e podem conhecer outros materiais que a equipe de suporte do Brasil também já disponibilizou para vocês. Até mais, pessoal!